Não cansado dormi E dormindo estou lá E com meu sono profundo Não consigo acordar Não há fome nem sede Eu só posso sonhar Em tirar do papel Tudo que sei Que preciso alcançar E desfazer a promessa Não fiz Não fiz Eu não quis Não quis Eu não quis Eu não quis Eu não quis Eu não quis